Daterna, nós estamos saindo agora de Medellín, indo até o local da queda da aeronave. A informação que nós temos é que neste momento, uma equipe que está participando da investigação deste acidente, estaria trabalhando no local. Nós estamos indo para lá, para tentar acompanhar esses trabalhos. Bom, Daterna, até aqui nós subimos de carro, até uma base da polícia. A partir deste momento, agora, o caminho é pelo meio da mata aqui. Tem uns policiais aqui que vão nos orientar a chegar até o local. O acesso aqui é bem difícil. E cansa bem por causa da altitude. Você sabe usar quantos mil metros? Mais de dois mil metros de altitude. Neste momento, a gente chega aqui, no ponto que está isolado, para que esta equipe de investigação possa trabalhar. Agora nós estamos andando aqui num trecho, que é uma clareira, que foi aberto pela polícia para chegar até o local. Local de mata fechada. E a informação é que realmente um helicóptero trouxe uma equipe da investigação até o local. Eles estão nesse momento aqui trabalhando e nós vamos tentar chegar até lá. E agora que a gente já consegue, nesse ponto, visualizar a aeronave. Nesse lado estão os policiais que estão preservando aqui o local e lá estão os técnicos. Aqui é a rota. Bom, e a gente acaba de chegar aqui no local onde está a aeronave. Tem duas pessoas do CENIPA do Brasil que estão acompanhando as investigações. No momento a gente conseguiu entrar num local onde pouquíssimas pessoas tiveram acesso. e aqui está o trem de pouso que é a parte utilizada na hora do pouso. E atrás de mim o pedaço que ficou maior, mais preservado. Os policiais agora procurando acabaram de encontrar três passaportes e uma carteira com documentos. Olha, o policial acaba de achar mais uma carteira ali com os documentos. O policial já vai verificando. O que é o nome é esse? Vamos lá, nesse momento o policial acha mais um passaporte. Do Kleber Santana. Esse aqui é o passaporte do Kleber também. O passaporte do Kleber também. Lá no local do acidente ainda, sábado foi feita a reportagem. Colocaram algumas cruzes e cartazes com fotos de pessoas que estavam na aeronave. Lá no local do acidente o nosso Henrique teve sábado lá e fez essa reportagem que nós já rodamos. E daqui a pouco tem o corpo do Kleber Santana, que foi cremado, acho que na Bahia. Baiano, gente boa. Grande jogador, mas que infelizmente perdeu a vida também com tantas pessoas nesse acidente.